Adobe acabou de lançar a versão 2020 dos programas de edição de vídeo, de edição de imagem da Creative Cloud, né? Vamos ver o que tem de novo no Adobe Premiere. Um aviso rápido, já tá rolando a BlackStorm, a Black Friday da Brainstorm Academy, onde você vai encontrar os nossos cursos com até 60% de desconto. Corre lá pra aproveitar, link na descrição. Como é de costume, a Adobe lança sempre entre outubro e novembro uma atualização que é referente ao próximo ano da família de aplicativos dela, né? Então a gente vai conferir as novidades aqui do Adobe Premiere. Que eu já adianto pra vocês que não foram muitas, nada muito revolucionário assim, algumas coisas bem legais, mas a principal mudança tá na estabilidade e na velocidade do programa. E aí pra você sentir essa diferença, eu preciso que você use durante um tempinho. Mas vamos falar de recursos especificamente? E uma coisa que a Adobe tem trabalhado bastante é com relação a facilitar a forma como a gente integra o software com o nosso computador. Então pra isso eles têm uma ferramenta que tá aqui em Help e depois aqui em System Compatibility Report, ou relatório de compatibilidade do sistema em português, tá? Algumas pessoas me mandaram prints assim, meio, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu Premiere tá cheio de erro. Mas nada mais era do que esse report de compatibilidade aqui, falando que tinha algum driver desatualizado. E é exatamente pra isso que serve esse sisteminha. Quando você abre aqui, ele vai mostrar alguns conflitos que possam acontecer entre o Premiere e o seu computador. Por exemplo, assim que eu instalei o meu Premiere 2020, ele avisou aqui que eu precisava atualizar o meu driver de vídeo, senão ele não ia rodar. Aí eu atualizei o driver, sumiu aqui o erro, tá sempre escrito do que se trata, né? O que que você tem que fazer. E depois que eu fiz a atualização, conforme os passos que eles explicaram, funcionou normal. Então, sempre fique de olho. O que eles atualizaram, não sei o que essa ferramenta já existia, mas o que eles estão atualizando são os drivers que o Premiere consegue reconhecer no seu sistema, tá? Então, mais pra frente eles vão adicionando mais drivers e tal, e você vai tendo mais certeza de que o seu Premiere tá redondinho pra rodar aqui dentro do seu computador, beleza? Uma das coisas que a Adobe já modificou aqui, estão relacionadas aqui aos eventos dentro da timeline. A primeira coisa é com relação ao time remapping. Lembra o lance da velocidade, né? A gente consegue aumentar a velocidade de um evento até 10 mil vezes. Isso até aqui a versão 2019 do Premiere. Era só vir aqui com o botão direito, Speed Duration, a gente conseguia colocar aqui 10 mil, mas não dava pra passar de 10 mil, né? Ele trava aqui em 10 mil. Aqui nessa caixinha de diálogo, nessa versão mais nova, ainda é dessa forma. Mas, se a gente usar aqui a função do time remapping, que é aqui, ó, clicando com o botão direito, time remapping, Speed, e aí a gente consegue criar, por exemplo, um keyframe aqui no centro, e a gente pode levantar essa barrinha aqui, ó, pra aumentar a velocidade desse trecho do vídeo. E aí, olha que legal, a gente consegue aumentar essa velocidade agora até mais de 10 mil. Vou ter que dar até um pouquinho de zoom aqui, ó. Mas, ó lá, 15 mil, ela vai agora até 20 mil de velocidade. Isso daqui é ótimo se você faz time lapse com vídeo. Tem gente que prefere fazer time lapse com vídeo em vez de fazer time lapse com foto. É pra isso que é essa função, tá? Pra você aumentar a velocidade em 20 mil vezes. Outra coisa bem legal que aconteceu foi com relação ao áudio. Agora, a gente consegue aumentar o volume do nosso áudio, o ganho dele, aqui em Effect Controls, em vez de apenas 6, a gente consegue mudar o level pra 15 dB positivo, ou seja, aumentar o volume em 15 dB. Isso é bem legal, antigamente a gente só podia ir até 6, agora pode ir até 15, então você não precisa mais ficar adicionando um monte de efeitos de volume, de amplificação aqui pra aumentar ou vir aqui no ganho, né? Que antigamente você também tinha o limite de 6 dB aqui, ó, né? Agora você consegue colocar mais dBs, beleza? Então, essas duas mudanças foram as mais importantes com relação aqui aos eventos, né? Eles também fizeram mudanças aqui na parte de texto, tá? Então, agora quando você utiliza a ferramentinha de texto, a gente tem algumas coisas novas. A primeira coisa é que agora a gente pode sublinhar o texto. Olha só, se a gente selecionar o texto, agora a gente tem essa funçãozinha aqui embaixo, que é o underline. Uma coisinha tão besta que não tinha até então aqui no Premiere. A gente tinha que usar o Legacy Text. Agora a gente pode fazer direto aqui no Essential Graphics, beleza? Outra coisa também é a possibilidade da gente renomear os shapes que a gente desenha aqui, ó. Você sabe que dá pra gente desenhar shapes aqui dentro do Premiere, né? E agora a gente pode renomear esses shapes. Antes ficava só shape 1, shape 2 e agora a gente pode por aqui, ó, círculo. A gente pode desenhar um quadrado em outro lugar e colocar outro nome, ó. Então, essas são as mudanças principais aqui nessa parte de texto. Nada muito revolucionário, como eu falei, mas algumas coisas que faltavam, né? E por fim, a função mais esperada, que todo mundo noticiou aí nos últimos tempos, quando a Adobe mostrou um preview, é a função auto-reframe. Pra que serve essa função auto-reframe? Pensa o seguinte, ó. Eu tenho esse pequeno videozinho aqui de um cara andando de patinete aqui, super radical, nessa pistinha de skate. Esse é um vídeo que tá aqui na horizontal, né? Em 16x9. Mas vamos supor que eu queira colocar esse vídeo aqui num Stories. O que que eu faria? Coloquei aqui numa sequência em 9x16, beleza. E aí o que que eu teria que fazer? Eu ia aumentar a escala e aí eu ia ter que ficar acompanhando a posição aqui, ó. Pra ele ficar movendo a câmera junto com o carinha do patinete. Tipo, beleza, dá pra fazer isso? Dá, ok. Só que é um trabalho meio chatinho e o resultado não fica tão legal se você não tiver tempo. Então o que que a Adobe fez? Foi lá e usando uma coisa que eles têm desenvolvido bastante, que é o Adobe Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe, eles criaram o efeito chamado auto-reframe. Que tá aqui em transform, né? Na abinha de efeitos. E aqui a gente tem o auto-reframe que você pode aplicar aqui no seu vídeo. E é muito simples. Ele vai fazer uma análise, já tá analisando aqui. E olha que da hora. Quando a gente vem aqui, ó, ele já criou todos os keyframes automaticamente pra mim. Eu não preciso fazer mais nada. Quando eu dou play, olha lá que da hora. Ele já movimentou sozinho pra mim. Isso aqui é mágica, né? Muito massa. E é uma função nova aqui da versão CC 2020 do Adobe Premiere. E aí se você de repente quiser reposicionar isso daqui em alguns momentos, você pode usar esses keyframes, pode modificar, porque o caminho tá todo aqui, ó. Você pode vir aqui e ajustar quadro por quadro se você quiser. Beleza? Os keyframes estão aqui de forma não destrutiva. Ou seja, você consegue controlar tudo o que for mudado. E como é um processo automatizado, ele é passível de erros. Afinal de contas, a inteligência artificial é boa, mas não é perfeita. Então pode ser que se tiver muita coisa se mexendo ao mesmo tempo na sua cena, ele não consiga fazer o auto-reframe com clareza. Beleza? Então essas são as novidades principais do Adobe Premiere nessa versão 2020. Não tem muitas coisas grandes, mas algumas coisas que vão ser bem importantes pra gente começar a trabalhar. Então é isso. Gostou das novidades? Qual novidade que você mais gostou? Me conta aí nos comentários. E claro, se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou e compartilha com a galera que você sabe que usa Adobe Premiere, porque esse vídeo pode ser bem útil, né? Eu vou ficando por aqui. Tem mais dois vídeos aparecendo aí na tela pra você continuar assistindo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!